Como tirar mancha de colchão? Eu sou a Vanessa da BF Colchões e estou aqui na nossa indústria para te ensinar corretamente como se limpa um colchão. Infelizmente aí na internet você vai encontrar em vídeos falando várias dicas de como limpar o seu colchão. Mas tome cuidado, existem muitas dicas que vão estragar o seu colchão. Então cola aqui comigo que eu vou te ensinar a forma correta direto de um especialista em dinheiro químico que nos passou a fórmula certa de limpar o seu colchão. E a minha primeira dica é para evitar você precisar usar essa misturinha de agora. É comprar um protetor impermeável da BF Colchões. Assim você vai proteger o seu colchão e vai ser muito mais fácil na hora de limpar. E eu estou aqui para te mostrar o que o nosso engenheiro químico nos mostrou. Esse aqui é um álcool líquido. E esse aqui é um bloco de espuma vindo diretamente da nossa produção. É um bloco que está intacto, inteiro. Vou esfregar para vocês verem. Não tem nenhum truque, não tem nada, nem edição. Álcool líquido. E nós vamos espirrar. Gente, o álcool, produto de limpeza pesada, multiuso, corrói a espuma. Não pode passar nem no tampo, nem no colchão. E agora eu vou começar a esfregar. A espuma começa a esfarelar e ela começa a dar umas bolhas estranhas. A espuma se corrói, se dissolve. Então, produtos químicos não se usa no colchão. Nenhuma misturinha pode levar álcool ou produtos abrasivos. Que isso quebra as células da espuma e vai estragar a parte interna do seu colchão. Para fazer a limpeza do seu colchão, você vai precisar de 1,5 litro de água, 1,5 colher de detergente, 10 ml de água oxigenada e 1,5 colher de sopa de bicarbonato de sódio. E um borrifador para te ajudar a espirrar a misturinha no seu colchão. O jeito de limpar é o mesmo para todos os tipos de manchas. Borrife a mistura uma vez e esfregue suavemente com a bochinha para não agredir muito o tecido. Se lembre de não molhar muito o colchão para não ter outros tipos de problema. Use um paninho para secar a superfície, que tem que estar mais seca possível. E pronto! Essa é uma dica do nosso engenheiro químico aqui da nossa indústria para você fazer a limpeza correta do seu colchão. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, comenta e compartilha para todo mundo poder limpar o seu colchão da forma correta. BF Colchões, a marca mais vendida de colchões pela internet. E aí E aí E aí Obrigado.